Foi após um trabalho de patrulhamento da Polícia Militar na Avenida Antônio Silvio Barbieri. Após uma abordagem, os policiais encontraram com um casal que estava em uma moto, 4,4 kg de maconha, além de uma balança de precisão. Os dois já haviam sido presos em junho deste ano e suspeitos de tráfico de drogas. O casal, juntamente com a droga e a balança, foi entregue na delegacia do município.